Oi, gente! Boa tarde! Hoje meu marido ausentou e deixou uma grande tarefa pra mim mostrar pra vocês aqui a encomenda que chegou no AliExpress. Aqui você tem um número de rastreio que vocês podem localizar. É um anel que chegou. Vamos ver se é bonito. Vamos ver se está dentro de acordo. Se está de acordo com as minhas expectativas. Olha, esse aqui veio bonitinho. Veio na caixinha. Está vendo? A caixinha é muito bonitinha. Uma caixinha de papel. Bom, deixa eu abrir aqui. Que maravilhoso! É um anel! Nossa! Espera aí. Vamos ver se a qualidade realmente é muito boa, né? Porque não adianta só comprar e não ter qualidade. Bom, ele tem umas pedrinhas coloridas. Era isso mesmo. Exatamente isso que eu estava querendo. Deixa eu ver se cabe no meu dedo. Realmente cabe. Só que esse aqui, particularmente, comparando com os demais que eu havia já comprado, esse aqui tem uma qualidade um pouco mais inferior, porque ele é mais leve e o acabamento dele já é um pouco mais enxatado. Esse aqui realmente eu não atraí muito, não. Não atraí ele. Mas é bonito. Vou pôr ele na palma da mão. Ele é pequeno. Tem assistência aqui do SOS Marido. Hoje nós trocamos os papéis. É isso aí. Espero que deve ter conseguido visualizar direitinho. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido.